Eu acho que o que aconteceu com ele foi injusto, não deu nem chance de defesa para ele, nem correr ele podia. Agora juntar, diz que é bastante gente, juntou para judiar dele desse jeito. Nós não poderíamos nem despedir dele com o caixão lacrado, então a gente está indignado com o que aconteceu com ele. O crime foi nessa rua na área central de Eloy Mendes. Segundo a polícia, cinco suspeitos participaram da ação que chocou a vizinhança. Foi triste, foi ruim, nunca saí da mente não. Essa vizinha que não quis se identificar disse que ouviu um barulho muito forte. Eu fiquei assim assustada, pensei que era gente que estava numa horta. Aí chamei meu vizinho para ele olhar, ele falou que estava desmanchando uma casinha para tirar a madeira para eles fazerem alguma coisa para comer. E o meu vizinho não veio. E ficou o barulho, depois que o policial veio e falou que tinha morrido o rapaz e estava jogado ali. Essa outra moradora da rua, que também preferiu não mostrar o rosto, também ouviu um forte barulho. O barulho pensou que estava jogando um treinado de uma casa, quebrando um pau, né? E aí quando aconteceu, a polícia, ninguém chamou a polícia, a polícia escutava fazer a ocorrência. Aí foi aonde que a polícia entrou lá e achou o corpo. Imagens de uma câmera de segurança flagraram o momento em que três suspeitos saem da casa. De acordo com a polícia, durante toda a tarde, os vizinhos relataram o entra e sai de gente da residência. Ah, muita prosa, né? Porque juntava muita gente, assim, muito rapaz, tinha algumas mulheres por meio. A gente não dava muita intenção não, porque a gente sabia que não era um crime bom. Segundo a polícia, o dono da casa era amigo da vítima e eles moravam aqui já há algum tempo. Quando a polícia chegou ao local, o dono da casa estava com um corte na cabeça e com marcas de sangue pelo corpo. Ele disse aos militares que ele e a vítima tinham brigado, que eles já estavam discutindo há pelo menos uma semana. Ainda de acordo com as informações da polícia, o dono da residência disse que depois da briga, a vítima pulou o muro e caiu de cabeça do outro lado da casa do vizinho. E foi aí que ele morreu. A polícia militar foi acionada a comparecer em uma residência, onde, segundo testemunhas, estava havendo uma intensa briga. Logo de imediato, a polícia compareceu a este local, chegando lá, percebeu que só havia uma pessoa dentro da residência. E ao fazer uma busca em todos os cômodos da residência, encontrou uma pessoa caída com várias perfurações na cabeça. De imediato foi acionada a perícia e a ambulância, onde foi constatado o óbito. O colchão onde o corpo da vítima foi encontrado ainda estava no quintal da casa vizinha. Segundo a polícia, a vítima foi morta com golpes na cabeça e teve o corpo jogado pelo muro. Em contato com essa única pessoa que estava dentro da casa, ele nos relatou que há vários dias estava tendo desavenças com essa vítima. Essa moradora relembra o momento em que uma mulher foi até a casa dela para pedir uma linha com agulha. A polícia acredita que seria para dar pontos na cabeça de um dos suspeitos, que se machucou durante a briga. Lá na rua, ela me pediu a linha. Porque pediu para mim, pediu para o meu vizinho, que queria a linha, uma linha, uma agulha. Mas a minha mãe, da casa antiga, falou assim, não, quando você tiver a linha e agulha, a gente não se empresta. Ela falou o que? Que ela ia fazer com essa linha? Ela não perguntou para ela que aqui ia fazer com essa linha, não, porque ela falou que a enfermeira vinha na casa. De acordo com a PM, três suspeitos foram presos. Eles já tinham passagens pela polícia. Dois suspeitos continuam foragidos. Tendo eles várias passagens de tráfico, uso de drogas, furto, a residência. Então são pessoas conhecidas no meio policial. O corpo de Carlos Roberto Flora, de 50 anos, foi enterrado em Eloy Mendes. Para a família, fica a indignação. A família tudo está triste. Tem uma filha dele que está viajando, acho que não vai poder nem despedir. Está em pranto de choro lá. Acho que foi covardia, porque o pai sem perna, sem nada, sem perna, fazer as covardias. Aqui lá, acho que o pai sem perna, está certo, não. Olha!